Isso não vale nada Obrigado, obrigado Eu já estou muitos anos ali na Europa Eu aprendi uma coisa Que a missão É poucos que valorizam E ser missionário é poucos que quer ser Porque eu Tenho passado aqui no Brasil Alguns estados do Brasil Infelizmente muitos pastores Não te respeita como missionário E não aceita você como missionário É o que o pastor Amadeu falou Infelizmente eles estão querendo ver Fama, crescimento Rádio, televisão Mas não quer fazer a obra A obra missionária Porque a Europa A Europa precisa de missionário A qual o pastor acabou de dizer Que a França investe bilhões E via pessoas Para um país que está em crise Que está passando por um momento difícil Mas onde que está os líderes Que podem enviar missionários Que podem investir nos missionários Missão é É fazer que o reino de Deus cresça Amém Eu lembro O pastor Amadeu falando aqui A primeira igreja que eu abri em Madrid Eu limpava a igreja Cuidava dos membros Fazia de tudo Isso é missão Ganhava as almas Para Deus Isso é missão Infelizmente hoje Nós estamos missionários Nós estamos desamparados Nós não temos uma ajuda de custo Quando você está dentro de uma convenção Eu sou fruto disso Eu estou dentro de uma convenção Não estou criticando a convenção Quero que vocês entendam Eu não tenho nenhum apoio da convenção Eu se eu quiser me comover para outro estado Eu tenho que dar meu jeito Buscar os meus recursos Porque eles não querem investir Nessa obra missionária Não querem investir na missão Então Eu volto a dizer A missão precisa ser vista Pelos olhos dos líderes A missão precisa ser apoiada A missão precisa ser divulgada Muitos estão pregando prosperidade Muitos estão Trazendo riqueza Para dentro do evangélico E estão esquecendo Da missão Estão esquecendo O mais importante Que é ganhar alma Para Jesus O que o pastor bem colocou O culpado está na liderança A questão da desvalorização Do missionário Do Brasil hoje É porque muitos Se intitulam missionário Não foi enviado por ninguém Não foi ungido por ninguém Não foi levantado por ninguém Usa uma teologia superficial Usa um testemunho De um personagem Parece que É preferível Que faça tablado Em um curso de teatro Conhecido aqui no Rio de Janeiro Do que fazer um conhecimento teológico Conhecer a Bíblia E se intitula missionário Se unge missionário E vai anunciar o evangelho A cifras altas E aí O missionário genuíno Como você está lá Há 20 anos na Europa E o pastor também É internacional E o Lincoln Lira Também acabou de comentar Que fez várias missões Acaba sendo desconhecido E desdenhado Pelo nosso meio Justamente por isso Porque virou uma desordem As pessoas se intitulam Se enviam Criam um personagem Criam uma mensagem E pronto Está aí Alto missionário Esse é o problema Tem um líder no Brasil Que eu quero dar um ressalva Nele Até merece Merece E a casa Ele é da casa A proposta dele É assim Fascinante Para o reino no Brasil Estou falando do pastor Samuel Cama Não sei se você já ouviu As ideias O desejo do coração Desse líder Que busca Vamos dizer assim O alcance De entrar em algum A nível de convenção Que eu sou da convenção Para trazer uma nova modalidade Uma nova proposta Para acordar uma geração Que esqueceu Ele é fruto De missões Não é verdade? A pastora Rebeca É filha de missionários É a mãe Então Eu acho que isso consome No coração dele 24 horas Então eu babo Quando eu vejo falar Quando ele falou sobre Fazer o maior Batismos em água Do Brasil Ao mesmo tempo Gente do mundo No Brasil todo Em todas as praias Isso chamaria a atenção Da sociedade Isso mostraria Uma força De ser Uma Algo muito forte Então eu gosto Da proposta Desses líderes Então a gente precisa orar A Deus Para que Deus Levante outros Samuel Cama Ou que Abençoe o seu servo Para poder Chegar No ápice Desses projetos E que esses desejos Se cumpram Amém Que a gente precisa De um líder A gente precisa De alguém Que tome a frente Que tome a frente Dessa Desse Brasil Que está dormindo Espiritualmente Verdade Amém Tem um outro assunto Que nos chega aqui Rapaz É cada assunto Esse cara é Pastor a boca suja Cria igreja Para desregrados A pastora Nadia Nádia Bolsa Weber Tem visto Sua igreja Em Denver No Colorado Estados Unidos Crescer cada vez mais Isso por conta Das suas aparições Na imprensa americana Weber Chama atenção Por vários motivos O principal deles É sua aparência 1,85m de altura Cabelos curtos E muita tatuagem Pelo corpo Mas sua história de vida E a fundação Da igreja Casa para todos Os pecadores e santos Também tem atraído Os mais curiosos Pois mesmo Nascida em uma família Cristã Nádia Vivenciou As maiores loucuras Que um jovem Pode passar Ela recebeu a criação Segundo os rígidos Preceitos da igreja De Cristo Ensinos que hoje Nádia Weber Considera fundamentalista Legalista E sectária Na juventude Ela caiu no mundo Dos vícios Se tornou alcoólatra E usurera de drogas Estava perfeitamente feliz Com a ideia De que estaria morta Aos 30 anos Disse a pastora Em entrevista à BBC Seus amigos Eram todos viciados E para eles Ela resolveu Criar uma igreja É muito assim De uma igreja Contemporânea Contextualizada A questão da boca suja É mais para Chamar a atenção Da matéria Mais uma igreja Missional Qual a opinião de vocês Sobre uma igreja Que está inserida Na sociedade Uma sociedade Entrega os vícios Entrega uma série De coisas Que eu acho Que é o caso dela Olha A igreja prega A palavra genuína É a mensagem da cruz É o evangelho Que está sendo pregado Anunciado Meu irmão É uma igreja cristã Não vejo nenhuma Diferença nisso Eu não vou julgar ninguém Porque tem os pecados Diferentes dos meus Somos todos pecadores E carecemos da graça Do Senhor Não vejo nada mais Do que isso Todo mundo teve seus pecados No passado Talvez podem vir Acontecer alguma coisa Entendeu Mas em Cristo Somos mais do que vencedores Se ela era uma viciada E hoje Espero Que não seja mais Seja liberta Qual é o impedimento Que ela tem de anunciar O genuíno evangelho de Cristo E até porque Existem grupos Tribos Digamos assim Tribos urbanos É mais Adequados Adaptados Que só vão ser alcançados Com alguém que identifique Sim Sim Ser identificado por eles Sim Lá um certinho Todo Não vai conseguir Eu tenho um amigo Chamado pastor Edmar Ele participa muito aqui Que ele e o filho dele Saíram para fazer evangelismo E ele disse Pai Vamos evangelizar E aí o Edmar Foi para a praça de noite Evangelizar a galera E disse Pai assim não O moleque foi Botou um bermudão Botou uma camisa radical Pegou skate E foi Pá Fez um movimento radical Daqui a pouco ele estava com mais de 30 Moleque skatista Cara que faz parada de bicicleta Tudo em volta dele E ele pregando Falando que podia ser diferente Podia ser skatista Podia ser roqueiro E aí Ele conseguiu levar essa gama de De jovens Para a igreja Mas aí eu vou Mas aí eu vou Eu vou aprofundar Madeu Aí a abordagem Está correta né Se inseriu naquele meio Aí quando chega na igreja Aí toma um impacto Será que a igreja está preparada Para receber Para receber Por isso existe É exatamente A própria bola de neve Por exemplo Que é uma igreja Fabulosa Tremenda Que no início da sua Estruturação Houve muitas críticas né Inclusive até eu já tive Pensamento crítico Pô igreja Passa de sofre e tal Mas você vê o trabalho Do bispo Rina É tremendo São quase 50 mil membros Você chega lá Rapaziada Cheia do Espírito Santo Próspera Uma linguagem firme Jovens Que pregam a santidade Então tem que ter Deus está levantando Líder Com perfil De cada local Que ele está enviando Para ganhar Convém que o evangelho Seja pregado Em tempo E fora de tempo Amém Pastor Daniel É importante que Que a palavra Seja pregada E volto a dizer Vai da opção Do líder Que está trabalhando Eu por exemplo Eu gosto de ver O pastor Madeu pregar Porque ele dança Ele pula Ele grita É só um show É só um show Então se o líder Está lá dentro Da igreja Tem uma boa Ideia para trazer Para aqueles Que estão vindo Que seja Uma ocólatra Uma prostituta Aquele que gosta De fazer as coisas Lá no mundo O importante É que pregue É verdade O genuíno Importante Que leve A palavra Importante Que através Da palavra Ele tem que pregar E quem vai fazer A obra É o Espírito Santo Amém Entendeu? Eu lutei boxe Da infância Até A idade Que tem a ver Que tem a ver Com o Cássio E o pastor Madeu Campeão Do Jair Médio de Gero Então não conseguiu Foi campeão Foi campeão Baiana de boxe É mesmo? E o pastor Madeu Logo quando o Vale Tudo Surgiu Nas áreas de Copacabana Vim na modalidade Para lutar Lutar em NMEA? Lutou alguma? Não, não cheguei A lutar em NMEA E ele luta Dando porrada Boxe também É mais legal Agora lançaram Um vídeo dele Que é Show Uau Me botaram Pastor Creus Eu sou o pastor Creu Da internet Pastor Creu Você vai ver Uma pregação minha Em Madureira Porque hoje Eu faço Esse negócio aí Botaram eu dançando Creu, creu, creu Creu É muito legal Maneiro Mas foi bem Essa gente está Caminhando para o final Eu queria um recado final Um minutinho para cada um Suas considerações finais Esse é o abraço final Sempre uma alegria Um prazer tê-los aqui Rafael, pastor Daniel Pastor Amadeu Rafael, qual a palavra? É muito bom estar aqui Gostoso esses temas Cada vez mais polêmicos Mas são questões contemporâneas O mundo está assim A gente tem que sempre Discorrer sobre esse assunto A luz do evangelho Com o princípio Sendo a palavra de Deus Eu glorifico a Deus Por esse programa Para que a gente possa chegar Aonde Deus permitir Vou mandar um abraço Para o meu irmãozão Lincoln Lira Para a minha noiva Tati Deus abençoe E até a próxima Até a próxima Pastor Daniel, muito obrigado Um abraço lá para a Espanha Conte com a gente Deus abençoe Sua palavra final Que Deus abençoe esse programa Que venha crescer cada dia Após dias E que através desse programa Que muitas almas Possam ouvir Esses debates maravilhosos A qual nós acabamos De debater E é muito importante Que nós venhamos também Aprender sobre esses debates E que Deus abençoe Amém Pastor Amadeus Sempre uma honra Tê-lo por aqui É feríssimo A honra toda minha Fica à vontade Falando desse Terminando assim Falando desse Questão de ganhar Tem um camarada Chamada Iata Anderson Pesquise sobre ele Aí na internet Está arrastando multidão Nesse sertanejo Universitário É um baiano Cheio do Espírito Santo Fazendo um trabalho Com a banda dele Tremenda Incrível Iata Anderson É hoje Um modelo De evangelismo musical Pastor E cheio do Espírito Santo Muito obrigado Deus abençoe Eu que agradeço Sempre uma honra Valeu Deus abençoe muito A gente vai ficando por aqui Sempre aguardando Com muita alegria Que você esteja ligado Aqui na programação Da Boas Novas Para nós aqui É sempre um prazer A sua audiência Deus te abençoe muito Saiba sempre que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Super valeu E tchau, tchau Fui contrato Com seu sangue Minha vida Vale mais Que antes Sem Deus Seu amor Incondicional Paca tudo Passa mal Passa mal Muito mal Muito mal O escravador É mais que livre Meu rap E feche Que o precipício Seu amor É fenomenal Incondicional Me faz tão bem Video show legal Fenomenal Fenomenal Vagabundo da bancada E não quer saber de nada Só precipada Só paradera Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Tchau 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 Tchau